Eu tô completamente viciada nos vídeos desse cara. 100%. Pode passar. Ué, eu vou passar mesmo. É, pode passar. É esse chinelo aí. Vou passar mesmo. Tá com medo, né? Medo de quê, menino? Não vou fazer nada, não. Mas eu não tenho esse chinelo. Nada. Para de grana, sim. Oh, não vou fazer cadeira. Eu não vim fazer nada mesmo. Peraí, volta aqui. Tá com medo, né? Não, tô com medo, não. Tá rindo. Você fez 15 anos, tá casazinha, mas assim, pra fora, né? Não precisa se preocupar não, tá? Falei que eu não vou fazer nada, não vou fazer, não. Ah, mas não vai fazer mesmo, que eu vou passar. Eu tenho que ir lá no meu parto. Então, mas é pra você passar. Eu não vou fazer nada. Eu vou passar. Mas você vai passar sem dar um pio, viu? Ah, tá. Ah, vou dar dois pio. Então dá. Pio, pio. Tá rindo, né? É, eu vou sair. Então você fez 15 anos, e eu ia tacar a casazinha pra fora, né? Eu corto, viu? Fiz 15, mais 15. Eu corto, viu? E mais 15, mais 15, né? É, e mais... Não, não, muito 15. Deixa eu fazer as suas tragas com seu filho, nessa hora. Pode passar, que eu não vou fazer nada. Vou pegar esse chinelo pra... Você tá querendo me desafiar, né? De pegar, né? Me tá aqui. Tá querendo pegar, né? Me tá... Ó, vai arrebentar, correr. O chinelo é do seu irmão? É do seu tio. O meu tio é do seu irmão. Do seu irmão. É do seu irmão. É do seu irmão. Do seu irmão. Você fez 15 anos, e tá com a boca bem dura, né? Tá com a boca bem dura, né? É pra passar... Mano, esse tá com a boca bem dura, me quebra muito. Você faz 15 aninhos, tá com a boca bem dura, né? Ó, ó, ó. Você tá pegando, ó. Eu quero mostrar. Eu quero tudo. Tá querendo me desafiar. Abaixa o seu, que abaixa o meu. Não. Abaixa. Abaixa o seu, e abaixa o tom também. O seu irmão. Você tá querendo... Pra gravar, né? Pra gravar, quem? O que que tá gravando aqui? Eu não gosto de ficar falando. Ó, ó. Volta aqui, volta aqui. Ó, eu atinjo, viu? Ai, eu tenho vontade de você. Cara, eu acho muito foda. Dia 28 tratando minha mãe como se eu fosse a mãe dela. Vem cá. O que que é isso? Você tá usando o meu sapato quando eu saio? Você tá pegando meus sapatos? Menina. Não. Ah, não. Você tá pegando os seus sapatos. Esses sapatos são todos meus. Esse sapato é meu. Ah, não. É mesmo esse sapato. Parece que você não tem. Ó, as mãozinhas. Ela tá me desafiando, né? Sua irmã tá rindo, ó. Pegando o meu sapato agora. Você pega... Não. Ela que tem... Ela vem cá, Nezinha. Ela tá pegando o meu sapato. E usando quando eu saio no secreto. No secreto? Ó, ela tá rindo. A mãe dele, eu acho que é evangélica. Daí ele fica falando do seu secreto toda hora, velho. Eu quebrei demais. A química, ela sabe que é verdade. Os sapatos são meus. Meus. Sapato meu. Sapato meu. Que é de quem? E esse? E esse? Você jogou no chão. Você jogou? Ela tá pegando o meu sapato. Quando eu saio, ela bota... Fica... Você que pegou. Você que pegou. Você que pegou. Se eu souber que eu tô saindo e você tá pegando o meu sapato plaqui, plaqui, plaqui pela casa, eu não vou gostar. Nezinha do sete. Você vai ver... Eu só tenho esse. Eu só tenho esse. Você ainda pega e ó... Ó, ainda... Você perdeu o juízo, né? Você perdeu o juízo, tá? Olha... Olha... Agora que ela fez 15 anos, ela já tá achando que ela é mocinha, já tá querendo botar as unhas pra fora. Você que tá achando. Você que tá achando. Pegou no meu sapato. Tudo meu, esse sapato. Para de graça. Ó, Rina, Nezinha, você tá rindo? De graça. Você tá rindo? Você tem que dar razão pra... Não razão pra ele não, que ele tá errado. Dá razão pra mim, ó. Pegou no sapato. O sapato tá na sua mão pra quê? Porque eu vou guardar, porque é meu. Você tirou de lá? Você tá usando ou não tá? Eu tô usando porque é meu. Ah, você apossou do meu sapato. Eu não quero saber mais você usando o meu sapato, tá? Tá. Nezinha, eu posso tomar? Ela que veio, porque ela veio pra me dar razão. Eu vou pegar o meu, meu sapato. Meu sapato. Meu sapato. Meu sapato. Meu sapato. Eu compro um pra você. Marronzinho pra ela. Vou dar um marronzinho. Eu dou qualquer que você quiser, que você já é mocinha agora. Tiro no crediário pra você. Se você tirar um pra mim no crediário, eu te agradeço. É, mas não é pra usar os meus. Esse daí é meus, meus. Nezinha de quem é? Meu ou dela? Ela só ri. Ela só ri. E você tá rindo também, hein? O que eu faço, ó? Ai, ó. Agora você tá postando, né? O quê? Eu não vou postar nada não, que ela fica me desafiando pegando no meu sapato. Deus é mais. Você tá ficando doido, né? Fiz enlouqueção da cabeça, né? Eu? Foda, velho. Oi. Quem é Felipe? Eu vi um negócio no seu Face que tinha lá de Felipe. Eu mandei pra uma amiga sua pra saber quem era Felipe. Ela falou que era da sua escola. E eu tô frequentando a escola pra cá. Ah, não tá não? Já saí da escola faz tempo, um ano. Eu não tava sabendo. Quem é ninguém? A Adriana falou pra mim que é... Ah, não. Ó, não mete a Adriana nessas conversas. Ele se faz de sonso muito. Você não tá mais na escola? Eu não tava sabendo. Você não se abre comigo. Você podia falar pra mim quem é Felipe. Felipe, nem conheço Felipe, menino. Se você se abrisse comigo, eu ia saber quem é Felipe. Aí tem que saber por onde? Pelo Face. Eu não sei quem é esse Felipe. Para que esse negócio... Seu pai tá ali, tá? Vou conversar com ele sobre esse negócio. Seu vô... Seu vô tá aí. Você não tá bem, não, viu? Você tá rindo? O seu pai tá aí. O seu vô... O seu vô não tá mais entre nós. E ele não ia gostar... Seu pai tá aí. Seu vô... Cara, ele incorpora muito esse personagem de querer a mãe dela. Não vai gostar, não, viu? De saber de Felipe. Negócio de escola. Ó. Já saí da escola faz anos, né? Vamos aproveitar. Ó. Fala. Ó. Ó. Menino, fala logo. Eu tô aqui fazendo a janta. Tá com graça. Vamos aproveitar que eu tô fazendo a janta. E você se abre pra mim e fala quem é Felipe. Quem tá fazendo a janta sou eu. Tá querendo me desafiar. Quem tá fazendo... O meu vô... Eu sou casada e bem casada, graças a Deus. Eu terminei meu colégio. Se você estiver com alguém, eu... Cara, o foda é que a mãe dele fica dando satisfação, pô. Fica respondendo o cara, véi. Eu quero que você namore na porta. Menino, que namorado. Uma mulher casada. Fijia na terra. Você sabe sim. Fijia na terra. Fijia na terra. Fijia na terra. Fijia na terra, não deu. Filipe, você falou que foi lá atrás. Negócio de namorar foi lá atrás. Atrás da escola com o Filipe. Que Filipe, menino. Que... Negócio de namorar foi lá atrás. Atrás da escola. Que Filipe. Eu que pergunto pra você. Quem é esse Filipe? Eu que pergunto. Não conheço o Filipe. Eu não conheço o Filipe, conheço de ouvir falar pela boca dos outros. Que é aí que eu tenho que ver pelo Face. Tô com graça não, hein? Não tô com graça não. Saber o quê pela boca dos outros? De Filipe, de Filipe. De Filipe. Para que você gosta de Filipe? Tem aí o meu esposo, Walter. Val. É, olha, eu não gosto que você chama ele de Val. É a coisa que você tá fazendo. É de Filipe. É de Filipe. Que Filipe? Você tá me deixando nervosa. Já queimou, já queimou. Vota minha linguiça. Para com esse negócio, hein? Vou morar para esse Filipe aí, que eu não vou ir para esse Filipe, não. Não quero você dando confiança para outras pessoas, tá? Você sabe que eu tenho um problema com a pressão, que eu passei mal quando eu fiquei sabendo. Ah, tá. Que você tá dando... Quem vai passar mal o seu? Passar os graças. Sabe que nós brigamos semana passada, né? Quando? Teve uma discussão séria aqui porque o nosso gênio é forte e às vezes nós se bico. E eu fiquei sabendo que você tava dando confiança contando dessa briga para outra pessoa. A gente brigou agora de graça. Não tá pra quê? Porque às vezes nós não se bica. É normal. Eu não quero é você dando confiança para a gente de fora. Tem um gênio muito parecido e a gente não se bica. Às vezes nós não se bica. Ah, meu gênio. Meu gênio. Não é parecido com o seu nome. Gênio. Você tá rindo? Falei errado. Fiquei discutindo. A gente discutiu. Caso que eu falei uma coisa pra você que você não gostou, lembra? Não, não tô lembrando não. Porque a gente não discute. O que me chateou, tá? Passaram no zap que você tava contando da nossa briga que a gente se bicou. Chegou até mim que você tava dando confiança pra gente que não é nem do seu peito. Nem do seu peito. Nem do seu peito, menino. Eu sei. É que eu errei. Que você me deixou, ó. Negócio de peito, menino. Não é nem do seu peito. Como assim, cara? Vem, essa mulher respondendo. Eu não aguento. Ela continua respondendo. Passou mais. Eu sei familiar. Você contou ou não? Eu contei, menino. Da nossa discussão. A gente nem briga. Olha esse negócio de peito. Tu entende? Não é uma coisa danada isso aí, hein? Você tá querendo me desafiar? Vistinha na terra. Você não sabe o que? De olhar. Vai orar. Vamos ao seu secreto. Vai orar. No meu secreto. Não para não, viu? Até postou no estátua. Ai, brigando, brigando. Liguei em casa, não tenho paz. Você falou isso? Oi, Beto. Tá levantando enquanto eu tô falando. Vai embora? Vai me dar as costas. Vai descansar. Quando nós não se bicar, nós tem que se acertar, se resolver no mesmo dia. Tá? Tá tudo em paz, né? Tá tudo em paz. Graças a Deus. Paz. Se eu ficar sabendo o que você tá passando pros outros, o que tá acontecendo aqui no secreto. Para, gente. Com as coisas. Ai, muito foda, cara.